Boa tarde, boa tarde. Hoje o nosso último vídeo da série especial dos anjos. O que que acontece, o porquê nós vemos repetitivamente vários números. Por exemplo, hoje nós vamos estar trabalhando o anjo 61, 61 até o 72, 72. Nós começamos com 0, 0 e fizemos sempre séries de 10, mas agora como são, seria até o 70, mas como nós vamos até o 72, eu vou incluir em um vídeo só. O que eu queria lembrar a vocês, que eu acho muito importante, é que tem a playlist com a série toda. Então, se você procurar a playlist do meu canal, onde fala da série dos anjos, você vai achar todos os números que você possa estar vendo por aí. E o incrível, nós passamos, como eu já vinha falando em outro vídeo, nós passamos por várias etapas, né? E nós vamos crescendo espiritualmente e os números vão se ampliando para nós. Então, chega do número 60 ao 72. O 72 fala das chamas gêmeas, almas gêmeas principais. Mas, incrivelmente impressionante, eu achei do número 61, 61 para frente, porque ele fala muito do material, do dinheiro, da importância do material, e que, principalmente, quando você cresce monetariamente, profissionalmente, você jamais se sinta culpado, desde que você observe bem de como você ganhou e como você lida com esse sucesso material. Sempre que nós ganhamos o nosso dinheiro de forma honesta e conforme nós formos evoluindo espiritualmente, com mais abundância, o dinheiro chega até nós. Não é errado, não é pecado, de jeito nenhum. Muitas pessoas têm medo de que o dinheiro faça mal, de que vai mudar a vida das pessoas. O dinheiro só muda a pessoa, só modela a pessoa conforme o verdadeiro carácter dela. Alguém pode ser pobre e ficar muito rico e nunca vai se tornar arrogante, metida besta. Outros podem ser muito ricos e se tornarem mais pobres. Nem por isso vão virar bandido, vão roubar. Eu já conheci tanta gente, tanta gente muito rico e um dia perderam esse poder aquisitivo e o que essas pessoas, incrivelmente, fizeram foi desenvolver o lado espiritual delas. Quando eu morava em Curitiba, eu trabalhava numa livraria chamada Esotera Livros. Eu trabalhei muitos anos numa empresa de turismo, mas antes eu trabalhava nessa livraria chamada Esotérica. E o dono lá era proprietário de uma empresa aviária muito famosa em Santa Catarina. E ele teve um acidente, se não me engano, a esposa morreu naquele acidente de avião. Ele era o próprio piloto, ele pilotava a própria nave. A secretária perdeu um olho e ele ficou muito tempo em coma. Quando ele saiu do coma, ele estava falido, ele tinha perdido tudo. Talvez pela administração, eu não sei o que aconteceu exatamente, não lembro. Fazem trinta e tantos anos, então não lembro. E ele montou essa pequena livraria que, assim, era o sonho. E ele começou a viver com pouco. Ele não quis mais muito. Ele era um cara poderoso. Qualquer porta de banco que ele batesse, abriria as portas e ele seria o cara novamente. Não. Ele, num dos andares, lá na rua Riachuel, em Curitiba, umas casas antigas, muito bonitas, bem estilo europeu, né? Onde depois, lá em cima, tem o sótão. E aquele sótão, ele transformou, ele colocou várias pirâmides. Ele mandou construir pirâmides abertas, né? Que se podia entrar. E energia. Ele começou a trabalhar com a energia das mãos. Pela força, pirâmide, né? O Egito, essas coisas todas. Eu, na época, eu achei incrível e continuo achando realmente incrível. Pessoas que, se ele quisesse, ele poderia reconstruir o império dele no Piscar de Olhos. Porque esse tipo de gente tem amigos e tem crédito, né? Até porque sobraram alguns imóveis e tal. Mas não. Ele preferiu seguir uma outra linha da vida dela. Essa série do vídeo 61, 61, ao 72, 72, fala muito da importância do dinheiro na nossa vida. Mas nos ensina, principalmente, de onde ele vem e como lidar com ele. Você jamais pode se tornar escravo ou escrava do dinheiro. Uma das coisas que eu acho muito importante, é uma coisa, assim, que eu quero colocar aqui. Existem pessoas que frequentam igrejas. Católica, luterana, evangélica, não importa. Lá, pede-se o dízimo. Mas as pessoas nem sempre dão dízimo. Dízimo é 10% do que você ganha. Você tem que ter noção disso, né? Você tem que abrir mão dos 10% para a igreja. Por quê? Porque a igreja tem manutenção, tem custo, tem moradia, carro, enfim, né? O que que acontece? A maior parte das pessoas que vão às igrejas, no mínimo 70%, chutando baixo, só nega o dízimo da igreja. Eu não frequento igreja nenhuma. Já frequentei. Meu pai era corretíssimo em pagar mensalmente o dízimo dele na igreja Martin Luther. Ele era muito sério nisso. Enquanto eu morei no Brasil, eu não fiz diferente. Eu pagava o dízimo. Mas a grande maioria só nega. Dá um valor qualquer e não abre realmente mão dos 10%. Então, já começa o erro no querer crescer financeiramente. O que você está enganando? Quem? Uma lei da igreja. Então, é melhor não frequentar a igreja, seguir os caminhos de Deus, fazer doações para quem é pobre, mas não enganar o ambiente que você frequenta. É muito feio. E é errado. Por isso que tem gente que com 500... Não, eu não sei quanto é o salário mínimo no Brasil. Digamos que seja mil reais. Eu não sei. Eu não sei. Tem gente que ganha mil reais e consegue fazer milagre com mil reais. Mas, se você conversar com essas pessoas, vocês vão ver que se elas frequentam algum tipo de religião que pede o dízimo, elas pagam o dízimo. E o que sobra, elas vivem muito bem. Agora, tem pessoas que ganham 40 mil reais no mês, que eu conheço, do meu convívio. Literalmente, não vão abrir mão de 4 mil reais para a igreja. E não conseguem ser felizes. Sempre falta alguma coisa. Sempre acontece uma lástima, um desastre, um... Né? Então, não enganem. Do mesmo jeito que, se você trabalha numa empresa, pague os impostos do devido país onde você está. Eu pago 73% do imposto, meu bem. Cada centavo que eu ganho. A hora que o dinheiro vai para a minha conta, da minha empresa, eu pago 21%. Mas, quando eu vou usar esse dinheiro, eu não posso usar com o cartão da empresa, por exemplo, um restaurante, comprar uma roupa, ou coisas assim, né? Coisas privadas. Então, eu tenho que pôr o dinheiro da conta da empresa para a minha conta particular. E aí, sabe quanto que eu pago? Mais 52%. Mais 52%. Com os 21%, 73%. Eu não reclamo. Mas também não me falta nada. Eu jogo. Tem que ser honesto. Com as pequenas... Não é tão pequeno. Isso é imposto. Imposto. Livre. Vivo. da tua conta bancária. Eu poderia só negar. Eu poderia pôr a parte do dinheiro de viagens, né? Poderia pagar tudo na mão, assim. Não. Eu sou correta. E tem que ser assim. E nunca me faltou nada. Você ouviu bem? Eu abro mão de 73% porque eu ganho. E mesmo assim, todos os meses, eu ajudo cinco famílias pobres. E todos os dias, não todos os dias, mas nas oportunidades, eu ajudo pessoas ao meu entorno que precisam de algo. E nunca me faltou nada. Graças a Deus. Então, aprenda a usar o dinheiro, ser honesto dentro da lei, tanto faz se é da igreja ou dos impostos do governo. Nunca lhe faltará nada. Nunca logre. Nunca queira o que não é teu. Porque se a lei é essa, a lei existe, é para ser cumprida. E aí, tem uma outra questão que eu acho muito importante, que as pessoas... Às vezes se sentem culpadas, às vezes não se sentem bem. Ai, mas eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, né? E até teve uma vez aqui no canal, bem no início que eu abri o canal, uma pessoa, uma brasileira que mora na França, nunca vou esquecer, que escreveu no meu canal, Cristal. Se a gente quer consulta com você, por que tem que pagar a espiritualidade, é ter graça. Vocês entenderam por que tem que pagar. Bora lá! Sem culpa, vamos aprender a ganhar dinheiro da melhor maneira possível, porque os anjos do 61, 61, para a frente dele é contando muito sobre isso e você fará muito sucesso monetariamente, você vai crescer e você vai ver só. Se você ver um desses números, preste atenção, se você não ver, você pode usá-los também. Aí entra a lei dos 10 mandamentos, né? Não roubarás, não furtarás, não matarás, não não sei o quê. Então, se você andar na linha, está tudo certo. Beleza? Vamos lá! Você está no canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e quero dizer que você é muito importante para mim. Bem-vindos! Obrigada para você que já está sempre aqui e para você que é novo, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, acione o sininho para receber a notificação e vem embora, bora lá, que eu quero ajudar você a desenvolver também a tua espiritualidade e também trazer todos os dias conhecimentos para você. Vamos lá! 61, 61. É chegada a hora de você ir em busca do que tanto sonha concretizar. Nada é fácil e nem imediato ao universo criado por Deus. Justamente para te ensinar que tudo o que quer e deseja, apesar de ser possível, tudo o que queremos é possível, requer comprometimento, esforço, conhecimento da verdade e apoio espiritual. Sem um desses pilares, a sua busca sempre levará a um resultado insatisfatório ou superficiais momentâneos. Então, é muito importante a gente ter comprometimento com aquilo que a gente faz, a gente tem que ter esforço, tem que ter conhecimento de causa e, principalmente, trabalhar dentro da honestidade. Quando se busca a verdadeira prosperidade divina, aquela que inclui a sabedoria, o seu propósito divino, seus talentos espirituais e humanos, habilidades profissionais, paz interior, controle de sua mente e de suas verdades, controle do seu corpo e consciência do seu funcionamento, a experiência real com seus mentores e guias espirituais é consciência dessa influência invisível, porém poderosa, é absolutamente essencial. Fundamental, extremamente necessária, nada a temer. Podes crer e agradecer e siga. Tudo virá a você de modo bem simples, sem dor, sem culpa e sem consciência pesada. Quando se busca a verdadeira prosperidade divina, aquela que inclui todo o bem-estar físico, mental, espiritual e confortável, você pode ver que você pode sempre seguir cumprindo as leis e nada, nada de errado pode acontecer. E quando se trata da vida amorosa, o 61-61 quer que você se concentre em suas emoções. Como mencionado anteriormente, as pessoas associadas a esse número, elas sempre, elas já estão num nível espiritual mais elevado, elas já estão preocupadas com a verdade, né? Porém, tem uma coisa que acontece na vida pessoal dessas pessoas, elas não gostam de ficar sozinhas, odeiam ficar sozinhas. É por isso que mesmo antes de se cruzarem, se curarem, perdão, de se curarem de um rompimento, eles já entram em outra relação ou já começam a observar o entorno. Os anjos querem que você tenha cuidado ao brincar com as suas próprias emoções, tá? Entrando em relacionamento rápido demais, você pode se machucar. Você precisa levar em consideração a sua felicidade ao escolher alguém para amar. Deve ser com alguém com quem você compartilha uma conexão de ideias e pensamentos. Alguém que seja merecidamente, que mereça realmente ter amor e que seja necessariamente na tua linha de pensamento. Principalmente a honestidade. Agora nós vamos ao anjo 62-62. Sabemos todos o quanto é importante a busca material, o suprir das necessidades, do seu crescimento financeiro, profissional, intelectual, voltando-se ao desenvolvimento de projetos materiais e empreendedores. Como achar ruim algo que foi criado e planejado para facilitar a sua vida a todos? Foi Deus quem criou, quem deu a possibilidade de criar em nós essa troca. Como seria o mundo sem dinheiro? Que tanto facilita, agiliza e cria oportunidades, abre espaços e tempos para efetuar o que lhe foi destinado e preparado na espiritualidade para concretizar. Tudo que foi criado, imaginado por Deus, é belo e santo por natureza. Nunca duvide disso. Não é porque você não entende algo ou porque pessoas sem sabedoria utilizam desse algo de forma negativa que ele, o dinheiro, a riqueza, possa vir também a sua essência modificada para algo ruim e negativo. Claro que não. A tua verdadeira essência, ela sempre vai prevalecer. Se você é uma pessoa de essência pura, verdadeira e honesta, você nunca vai mudar. Você vai sempre lutar de forma positiva. E a espiritualidade quer lhe chamar atenção para isso, que você nunca se corrompa, tá? O ruim é quando você está em desequilíbrio, muitas vezes cansado, fatigado e deixa de lado a sua fé e o seu desenvolvimento espiritual para se dedicar somente aos ganhos materiais e as suas preocupações e afazeres diários quando você esquece que o objetivo principal da sua vida é viver e experienciar a vida espiritual. É estudar e ganhar conhecimento das leis divinas que regem o mundo e que oferecem um caminho seguro para o desenvolvimento aos olhos da espiritualidade e do amor. Então, você precisa cuidar para que o teu lado emocional e o teu lado razão estejam em equilíbrio. Não deixe um tomar conta. Muitas vezes as pessoas que se deixam levar só pelo espiritual elas acabam aí na sarjeta porque esqueceram, né? Do lado não pode. A lei do universo, ela gera em torno de trazer bem-estar, conforto. Nós precisamos estar bem para que nós possamos desenvolver o nosso lado espiritual. Nós também precisamos estar bem de saúde. Nós precisamos estar bem alimentados. Nós precisamos ter uma casa aquecida. As coisas básicas. Os nossos filhos precisam ter um discernimento, um direcionamento de estudar. E tudo isso custa dinheiro. Mas se nós pensarmos só no lado material e esquecermos o lado espiritual, que é o nosso lado de gratidão, né? De agradecer todos os dias a Deus, esse universo maravilhoso, por estarmos ganhando o nosso sustento, também não é bom. Mas agradecer não é só em forma de palavras. Claro que isso é base, sem sombra de dúvida. mentalmente, você sempre tem que estar agradecendo, né? O que você ensina uma criança quando ela começa a falar? A dizer, muito obrigada, por favor, eu posso, né? Então, todas as coisas que você está ensinando a tua criancinha, o teu Deus quer que você também faça, né? Quando você tropeça em alguém no supermercado, digamos que o carrinho, vire-se e peça desculpas e dê um sorriso para a pessoa, diga, perdoe-me, né? E quando você for lá no caixa para pagar, a pessoa te diz 50 euros, por favor, ou se pega os 50 euros e diz, por favor. E quando você for sair, você diz, tenha um bom dia. E se for no sábado ou na sexta, que você tenha um bom final de semana. Você vai estar agindo de maneira bonita. Isso é uma coisa que eu sempre admirei muito aqui. Quando você vai... Nossa, as pessoas que vêm aqui se admiram disso. O povo aqui é muito de bom dia, boa tarde, muito obrigada, por favor. Eu posso, né? Por gentileza, eu posso, entendeu? Passar, enfim, né? E isso é coisa que muita gente muitas vezes esquece. É muito importante ter esses atos. E também é muito importante sempre dividir um pouco daquilo que nós temos. É aquilo que eu sempre trago em todos os vídeos, muitos vídeos aqui do canal, onde eu peço, vai fazer teu lanche, vai encher tua lancheira, vai colocar lá os sanduícheiros, a fruta e o teu suco, né? Para levar para o trabalho dentro da sanduícheira. Se a pessoa... Você vai fazer para você, eu tenho certeza absoluta que sobrou mais um pãozinho ou duas fatias de pão, depende do que você come. Ou talvez você tenha mais uma fruta lá na sua fruteira e você leve numa sacolinha à parte. E a primeira pessoa que você vê que está com fome na rua, você dá aquilo, você vai ver o teu dia melhorando, tá? Eu uma vez, como eu sempre peço isso aqui, uma consulente me escreveu, Cristal, você acredita que eu sempre tinha dor de estômago? Eu estava com pâncreas, não sei o que, arrebentado, ou bilis, não lembro. E quando eu comia algo, me doía. A partir do momento que eu passei a todos os dias a levar uma fruta ou um pedaço de pão ou um suquinho desses, né? Na minha bolsa e dava para alguém na rua, a partir dali, eu nunca mais tive problema com alimentação. Preste bem atenção nisso. E sabe que quando se é espiritualizado, todas as suas tomadas e decisões, resoluções e situações que a vida terrestre e profissional diariamente te oferecem serão eliminados de forma tranquila e pacífica, sem gerar tensão, ansiedade ou medos. Os benefícios do desenvolvimento espiritual e aproximação do bem com o bem se aproximando também de você são incontestáveis. E o milagre, de milagre em milagre, a solução, de solução em solução, a tua vida vai se transformando. Hora de lutar sem culpa quando de forma honesta por tudo aquilo que você sonha. Sonhe, deseje, cucre. Não esqueça sempre dos links aqui embaixo. Aproveite. O anjo 63, 63. Quando a sorte, quanta sorte, quanto merecimento, quanto potencial de se tornar um ser humano iluminado em todas as faces do seu ser, ser, dar e doar e da vida cotidiana. Aliando os conhecimentos espirituais e a experiência individual ao trabalho prático de habilidades profissionais. Você está sendo, se você vê o anjo 60, o número 63, 63, cara, você está sendo muito abençoado no que você faz. Como brisa leve que vem do mar, carregando seu aroma único, saturado de energias positivas, essa é a presença do anjo 63, 63 ao seu lado. Agora, neste momento, o anjo, esse número lhe foi dado, mas o número em si não tem poder, e sim, esse anjo de luz, de amor que carrega essa mensagem até você. Nós estamos ao seu lado, diz esse anjo. Sabemos os desafios que você enfrenta e pedimos que você se esforce o máximo para que, quando puder, que fazer o que é certo e honesto, para que as oportunidades melhores te sejam oferecidas, para que você seja merecedor de grandes coisas na vida material também. O anjo 63, 63, une os aspectos da materialidade, das finanças e suporte familiar aos conhecimentos deixados pelo Cristo, o amor que reflete a paz, serenidade, a tolerância, o autocontrole e a sabedoria, a paciência, o discernimento entre o correto e o incorreto à intuição. Quando se desenvolve as faces espirituais e mentais e se aplica na vida física, em seu trabalho, em suas relações, em suas criações, em sua arte, música, fala, tudo passa a ganhar um significado primoroso. com o desenvolvimento do seu espírito representado pelo número 63, você encontra a sua missão aqui na Terra e com o desenvolvimento das suas habilidades profissionais representadas por esse número, você encontrará um meio de expressá-las até chegar àqueles que necessitam justamente do que só você pode criar e compartilhar. É por isso que eu digo tanto aqui para os meus parceiros de canal, aquilo que vocês trazem, meus queridos, aqueles canais que não são parceiros, não faz mal, a importância do que vocês jogam na internet, o quanto é lindo e esses canais que eu me associo, que eu trago nas indicações são de pessoas que eu acredito poder ser algo, significar algo na vida de vocês. Mas, Cristal, eu vejo que você divulga, inclusive, dois canais de alimentos, sim, de comida, sim. Primeiro, porque comer saudável a baixo custo, com muito sabor é necessário. Isso tudo você acha no canal na cozinha com a Maggie que está aqui embaixo. Segundo, a Dani Receitas de Amor. A Dani é um canal literalmente desenvolvido como herança para a filha dela quando ela não puder estar com essa filha que tem um leve autismo. Só que essas receitas podem ser usadas por todos nós e é dedicado a todos os autistas que têm dificuldade em se concentrar em algumas coisas e deixam passar detalhes tão importantes na nossa rica culinária. Então, esses dois canais têm uma razão para que eu os divulgue. música V.V. Guedes e Cristiane Gavazzone. A V.V. Guedes fala do fundo da alma, a música italiana é muito bonita. Já a Cristiane Gavazzone traz a música brasileira num tom de alegria, mas ela também traz o clássico, ela traz vida àquilo que ela faz. Ela trabalha dentro da música de uma forma muito especial. E assim tem os outros canais espiritualizados, a Cris da Energia Céu, o Franco Menezes, que o canal dele é realmente uma escola gratuita online, e a Rá da Conexão Luz, que eu amo de paixão a água fluidificada por ela. A Cris da Céu, sempre nas energias, com as mensagens, e a Cris Café com Cigãos. Eu falo desses canais porque são canais que eu acredito que realmente servem de alguma forma à humanidade, mas tem tantos outros que também são fantásticos, que vale a pena vocês conhecerem. Eu vou baixar, vou continuar baixar, eu vou continuar agora com o anjo 64, 64. Quando nós vemos repetitivamente o número 64, 64, quer dizer que você está sendo um grande privilegiado, todos os anjos, arcanjos e quirubins, os espíritos santos, os mentores espirituais, os guias amigos espirituais, os espíritos purificados, Jesus Cristo, Deus, todos unidos em prol do seu desenvolvimento humano, intelectual e principalmente moral, emocional e espiritual também. A caminhada é difícil quando se tenta trilhar o caminho sozinho ou isolado daqueles que querem o teu bem. O livre-arbítrio, que é um dos aspectos mais fundamentais da lei, do amor, da caridade, permite você a viver a sua vida da forma que mais lhe convém. Porém, quando aliada as suas qualidades, as qualidades divinas em sua vida, esse livre-arbítrio, essa vida, cria um novo brilho, um novo significado. Cabe a você permitir que essa santidade toda entre na sua vida ou não. Cabe a você abrir as portas do seu coração, da sua vida, para que eles te auxiliem em todos os aspectos da sua existência, incluindo suas finanças e conforto material. Aprendemos a reconhecer um Deus que é sempre bom, belo e abundante em tudo o que ele faz. É isso que queremos te ensinar a viver e experienciar, pois por si próprio. O canal Cristal, Sol e Lua e Estrelas sempre trabalha em prol do amor. O amor incondicional o ouvir e o agradecer. Ouvir é muito importante. Ouvir é o privilégio de um dom que poucos têm. Muitas vezes a gente se pega conversando com as pessoas e as pessoas nem ouvem o que você está falando, você ainda está falando que a manteiga do café da manhã estava muito salgada e a pessoa já está lá no pudim antes de dormir à noite. Triste, né? Ou seja, ouvir é um dom muito grande. Por que que você acha que Deus te deu uma boca e dois ouvidos? Para que você ouça com toda atenção para que da tua sagrada boca saia sabedoria. Dois ouvidos para ouvir uma boca para falar. Nunca esqueça disso. Cabe a você decidir o que faz da sua vida. A chave para que isso aconteça é a sua própria vontade e a sua permissão. O pedido que é a oração que peça a Deus que isso aconteça. é necessário muitas vezes trabalhar em nós a lei da atração. Inclusive, eu estou sempre lançando vídeos aqui com links de vídeos com lei de atração e todos eles vocês podem prestar atenção sempre estão em forma de agradecimento a Deus por trazer aquilo que você almeja seja emocional seja saúde ou seja profissional. E cada vez mais esses vídeos estão melhorando. na quarta-feira vai para o ar um vídeo que é simplesmente fantástico você não pode perder. O 6464 ele é a promessa de abundância e prosperidade material também material e emocional porque tudo isso faz parte desse plano em que vivemos. Sabemos da importância do suporte material na vida e o experienciar terrestre porém quando demonstra interesse e preocupação em demasia com o aspecto agindo de forma desbalanceada e por fim negligenciando os aspectos mais fundamentais do seu ser como por exemplo o controle da sua mente e pensamentos seu equilíbrio emocional manutenção da sua paz interior sua harmonia física corpo e suas relações e tempo em família que são base para que sua vida vá bem saiba agora que com essa mensagem importante que Deus tem um plano maior para a sua vida e que quando você desejar seguir esse plano abrindo mão parcialmente e temporariamente da sua busca material dedicando parte de seu tempo para estudar e focar em você mesmo e ainda em se desenvolver espiritualmente bênçãos e milagres vão acontecer nas horas e momentos exatos esperados trazendo muito mais do que você conseguiria mesmo que se sacrificasse o tempo todo o tempo precioso somente trabalhando arduamente momento que você aprende a juntar e aí entra de novo o doar o aprender a doar isso cara faz que o teu bem material se triplique você não precisa estar depositando em conta que você não sabe nem de quem é você não precisa doar dinheiro não basta doar um sorriso um ombro amigo uma palavra ou então como eu disse um lanche para uma pessoa na rua e se você tem um pouco mais de poder quando você for próxima vez no supermercado compra 5, 6, 7 itens 8, 9, 10 não sei conforme o teu poder coloca numa sacolinha e distribua para alguém na rua você vai ver a felicidade dessa pessoa nada é tão grato quando sentir alegria de alguém recebendo algo que você está dando de alma né então vamos ao anjo 65, 65 esse anjo revela a bela sabedoria em relação às leis invisíveis relacionadas ao dinheiro aos bens materiais aquisição de habilidades profissionais e fortuna o anjo número 65, 65 permite os ensinos relacionados ao processo de mudança necessária para que você se torne um ser equilibrado em todas as faces da sua vida física e espiritual muitos são as ilusões e incompreensões relacionados aos temas que envolvem dinheiro e espiritualidade muitos dizem que o dinheiro é sujo dinheiro não é sujo suja é a mente de quem adquire de forma errada tem para si o que não é seu e não sabe lidar com esse dinheiro isso é sujo não a moeda em si né bom vamos lá espiritualidade é muito mais que isso e por isso você por você viver em bloqueio energético em relação aos fluxos monetários em sua vida por medo de se sentir culpado que o anjo de Deus tem enviado nesse instante para te transmitir para te transmitir uma direção onde esses nós sejam desatados e para que o entulho criado por você ou pela sociedade que você vive através de suas crenças erradas ensinamentos negativos ações expectativas próprios através de tantas coisas distorcidas sejam finalmente sejam finalmente alinhados com um novo ser espiritual que se encontra a cada dia mais pronto para lidar com a responsabilidade que acompanha a abundância material busque cursos livros palestras imersões que lhe oferecem insights revelações sobre como o mundo material realmente funciona e seus mecanismos suas peculiaridades é algo fantástico quando feito de forma honesta com o seu ser integral corpo, mente e espírito age sempre nesse como esses três sempre agem influenciando-se de uma forma positiva ou negativa preste atenção seja sempre positivo é hora de se aprofundar nesses aspectos sem medo sem ansiedade se educando conhecendo o que é certo para se combater o que é errado todos precisamos de uma vida equilibrada materialmente para que assim nós possamos buscar ainda mais e com mais gratidão a vida espiritual chega do sofrimento desnecessário é hora de deixar a abundância de Deus inundar também esse aspecto da sua vida ok combinado tá bom eu já dei um monte de dica no vídeo presta atenção e saiba que estaremos com você e te orientando te guiando e ensinamentos que cultivem em você o senso de responsabilidade também sobre esse aspecto do seu ser caridade é o amor em ação é o ato de buscar o bem do próximo quando você o que como você desejaria para você próprio sinais te serão dados sobre como e para onde seguir se abra o novo e deixe transformar a sua realidade não é preciso ter medo de perder seu contato espiritual por estar focando sua atenção nos aspectos materiais da sua vida não é muito certo se preocupar sim com o teu futuro tá agora que você já encontrou dentro de você as respostas e aceitou que Deus apenas quer te abençoar é hora de buscar o equilíbrio nas demais áreas para que na jornada seja o mais harmônica dentro do possível estudos e disciplinas renovando suas crenças e atualizando suas atitudes siga em paz e nunca esqueça Deus é o teu equilíbrio ok então nós vamos ao anjo 66 66 no contexto do dinheiro esse anjo quer dizer para que você saiba que eles o veem lutando com questão monetárias como dinheiro e finanças eles sabem que você passou e passa muitas vezes por dificuldades eles estão tentando desviá-lo do foco da muita energia nesse assunto trivial a mensagem angélica ou lembra que não não importa o quão difícil seja não se estresse tanto com dinheiro porque você vai bloquear porque as suas necessidades estão sendo atendidas confie em Deus e compartilhe com teu último esforço que seja aquele sorriso que você ainda pode compartilhar aquele bom dia que ainda sai do fundo da alma compartilhe com um olhar doce e sempre olha aqui eu até gravei um vídeo falando disso sempre olhe com todas as pessoas com um olhar de bênçãos olhe para uma pessoa mesmo que você não possa dizer porque você não conhece essa pessoa deseje a ela um que Deus lhe abençoe ah meu bem eu te garanto as bênçãos para você virão em forma de enxurrada em relação a sua carreira esse esse anjo angelical esse anjo né é uma validação dos reinos espirituais e tudo que você está perseguindo o deixará escolhido quando falamos de relacionamentos a mesma divina a mesma mensagem divina recomendo a você que você solte um pouco por mais que você ame foque-se também no demais para que o ser amado possa se aproximar para que é necessário para que a pessoa possa não se sentir presa a tua energia que passa a ser negativa quando você quer demais ela tem que soltar para que ela sinta a tua falta e venha até você se você está passando por uma fase de separação por exemplo em sua jornada de chama gêmea alma gêmea os anjos lhe pedem para criar equilíbrio em sua vida para suportar esses desafios não fique sofrendo nem pensando nem querendo demais às vezes nós precisamos entender que mesmo com nossas almas gêmeas os ciclos se encerram por que que vocês acham que nós temos sete anjos sete almas gêmeas três delas são na área família ou amigos e quatro são de relacionamentos ok então nunca se estresse tanto procure soltar porque Deus ele é tão justo tão justo que ele vai te colocar uma outra alma gêmea e você será imensamente grata pelo que você viveu com aquilo o que você viveu com a pessoa que está saindo da tua vida tá então sim você pode receber um novo que te fará duplamente dobradamente feliz né nós vamos finalmente ao 67 67 mas voltando um pouco ao 66 66 quando você começa a ver esse número é porque tua alma gêmea principal a chama aquela com quem você ficará até o final dos teus dias já está rodando a tua energia você está evoluindo de tal forma que o teu merecimento é tanto que logo logo você encontrará a sua alma a sua combinação perfeita as outras foram necessárias para que você evoluísse todas elas vieram na tua vida de forma por exemplo você precisou aprender ter mais paciência o que sai nas tiragens né essa pessoa veio para te curar literalmente de alguma coisa física espiritual né ou então sei lá mas a última quando você começa a ver a partir do número 66 66 é porque você já a verdadeira está aquela que vai realmente te fazer feliz já está a caminho bora lá ao 67 67 o anjo 67 67 quando ele aparece para nós ele quer nos dizer que ele vem trazendo a mensagem de união entre busca material e evolução espiritual ele vem dizer que você está no caminho certo que é difícil combater um lado ou outro que às vezes é bastante complicado mas que é necessário por mais difícil que pareça para caminhante da terra encontrar esse equilíbrio quantas dores ele próprio planta em seu caminho quantos desejos desnecessários quantas ilusões até quando você vai perder no caminho se perder do caminho que Deus coloca seus pés todos os dias você tem oportunidades e você talvez esteja esquecendo de agradecê-las enquanto enquanto você não aprender a agradecer você não conseguirá abrir nenhuma dessas portas cheias de ouro divino que aguardam por trás delas aprenda agradecer e eu repito mais uma vez agradecer não é só palavra é ato justamente por identificar a desficiência nesse aspecto que o anjo sábio das relações materiais e invisíveis vem agora a seu alcance para te transmitir orientação para iluminar o caminho para que você siga com mais clareza e discernimento o homem do mundo só busca e deseja aquilo que ele sente falta o homem espiritual entende as suas necessidades como de qualquer outro porém aplica uma maneira diferente de se alcançar seus objetivos o homem espiritual primeiramente agradece tudo que já lhe foi dado depois louva e canta canções a Deus de agradecimento por entender a beleza da oportunidade de vida e da sabedoria divina em todos os processos humanos e por fim se muito necessitado ele pede sim quando une o pensamento as emoções despertam energias poderosas abrindo as comportas da alma dirigindo-se com a sua vontade essas poderosas irradiações formam ondas invisíveis como quando jogamos uma pedra em um lago que irradiam progadas pelo fluido cósmico universal indo atingir seres espirituais ou planos de energia formando em você e juntando-se a eles uma corrente fluídica da mesma forma que quando se joga uma pedra no lago que dá aquele tchá que a água explode assim é toda vez que você lança um ato ou palavra de gratidão ao universo faz um tchá de milagres aí na sua vida tá porém se a oração aparentemente não mudar as coisas para você tenha certeza que ela mudará você para as coisas talvez não seja tão importante ter aquilo material que você sonha você agradece agradece ou aquela pessoa que você quer agradece 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 e nada acontece aquilo não vem pra você então saiba que logo depois dentro de você aquilo já terá perdido o significado que você achava que tinha e algo muito maior então lhe é dado é hora sim oportuna de buscar a evolução e conquistas materiais mas sempre se submetendo humildemente ao plano espiritual sem a sua tutela facilmente você se perderá e causará seu próprio sofrimento como uma criança que se aventura no terreno perigoso porém saiba que todo poder está dentro de você tudo te será suprido na hora certa não a hora que você quiser não há o que temer aprenda as resignações quando em falta e a responsabilidade quando em abundância quando em abundância guarde para amanhã mas não esqueça de compartilhar um pouco para o próximo mesmo que seja uma palavra amiga um ombro para se chorar pratique a paciência ou esperar em Deus e deixe Deus agir ou permitir as coisas serem do jeito que são e não do jeito que você gostaria que fossem faz uma grande diferença tudo virá na hora certa acredite nessa promessa que te é feita hoje a espiritualidade te ama como uma criança espiritual que ainda é a prática da paciência em momentos adversos agrada a Deus e gera esperança o anjo 68 é o que se apresenta na sua evolução a seguir esse anjo revela as leis espirituais do trabalho do progresso da assertividade e discernimento em suas escolhas aliando a vontade de produzir algo novo e único a intuição e o conhecimento os conhecimentos espirituais sempre que você digamos chega um momento que você vai querer abrir uma empresa nova vai querer fazer um trabalho novo você terá a intuição correta daquilo que vai ser mais próspero pra você mas planeje aquilo já pensando num todo não só eu vou trabalhar nessa empresa vou ganhar muito dinheiro vou viajar que se lasque o resto ah meu bem aí complica viu não planeje o seu futuro eu vou trabalhar nessa empresa vou estar ganhando o suficiente pra fazer as viagens que eu sonho pra comprar a casa dos meus sonhos e poder oferecer mais conforto para pessoas do meu entorno você já estará incluindo outros você já estará doando energia positiva isso é fundamental ok o anjo 68 68 revela o grande potencial que você possui em renovar sua vida as situações positivas e adversas e a capacidade de criar e cocriar junto aos anjos é a vontade de Deus ouvindo sua voz e agindo de forma correta e íntegra a vontade de Deus é sempre boa harmônica e positiva e quando o indivíduo espiritualizado capta essa frequência de pensamentos e sentimentos e passa a agir dirigidamente para cumpri-las ela se torna um instrumento valioso para o plano espiritual e alcançará muito progresso para si e para aquelas que estão ao seu entorno o bom e o justo anjo 68 68 confirma sua intuição em relação aos planos que você vem desenvolvendo dentro de você acredite que tudo que ocorre agora em sua vida tem um motivo maior pratique a sua fé quando ver portas se fechando busque sua paz para encontrar as que estão se abrindo tudo tem um início um meio e um fim nossa vida segue ciclos dentro de ciclos vem ciclos menores veja o ano um ano é composto de 12 ciclos mensais cada ciclo mensal contém 4 ou 5 semanas de ciclos semanais em cada uma delas você se encaixa assim segue a vida cuide para se manter sempre positivo e principalmente principalmente desenvolvimento humano vá desenvolvendo o seu lado humano humanitário ajuda pelo amor de Deus né quando você para e o passado ganha intensidade o que pode significar algo negativo não se atenha tanto ao passado com pesos que não te deixam caminhar livre-se disso e vá em direção a sua missão de alma isso é muito importante tá então vamos lá agora para o anjo 69 e 69 quando nós falamos do anjo 69 e 69 é é um fato que indica que coisas possíveis que estão para acontecer em sua vida sob nenhuma circunstância darão errado você está sendo abençoado sob nenhuma circunstância você deve negligenciar este número se você começa a vê-lo preste atenção as mudanças que este número trará para a sua vida são tremendas pense em sua situação atual existem coisas que você gostaria que mudasse pense bem em algo que você gostaria que mudasse agora bem essas são as mudanças sobre as quais seu anjo da guarda está falando sim os anjos querem trazer essa mudança para a sua vida no entanto eles só os trarão se você estiver pronto para aceitar essa mudança o número sessenta e nove sessenta e nove aparecerá continuamente em sua vida para lhe mostrar sua importância essencial para vencer na vida a espiritualidade tem mais peso portanto ao trabalhar lembre-se de endireitar sua vida espiritual somente assim você alcançará total paz e harmonia na sua vida a única maneira de alcançar a grandeza é ouvir cada palavra transmitida por esse número do anjo o crescimento espiritual trazido a sua vida pelo anjo sessenta e nove sessenta e nove leva ao nascimento do amor em sua vida dor e sofrimento constantes e seu relacionamento significam mais experiência o anjo sessenta e nove sessenta e nove entra na sua vida para preencher os buracos da sua alma esse número traz de volta a energia espiritual que existia anteriormente na sua vida depois de ter um relacionamento ruim é razoável odiar no entanto é essencial aceitar que um relacionamento ruim não significa o fim da vida o aparecimento constante desse número para você nos últimos tempos significa que seu relacionamento atual trará alegria e estabilidade para a sua vida apesar de suas experiências anteriores que você viveu terem lhe machucado e que estão fazendo para você estão te dando medo para se abrir para um novo relacionamento mesmo que tenha cometido alguns erros no passado eles você deve ter aprendido a lição e então julgue-os por ações atuais e não o poder por sua história preste atenção o que está acontecendo agora aquilo que você sofreu no passado foram lições então o anjo 69 69 já fala mais do amor também do material a união o equilíbrio dos dois mas é necessário esse anjo vem alertando que alguém lá no passado te machucou é necessário que você perdoe faça por exemplo um roponopono e siga em frente porque a pessoa com quem você está ou está chegando na sua vida realmente te fará feliz então nós vamos ao anjo 70 70 esse número ele traz muito mistério ele é muito místico ele é literalmente ligado de uma forma diferente à espiritualidade tá ele vem revelando boa sorte e plenitude espiritual ele mostra que você está no caminho certo que você será recompensado mais tarde e colherá bons frutos por isso aproveite as oportunidades e caminhe em direção à elevação espiritual o número 7070 pode revelar muito mais coisas que falam diretamente para cada pessoa e para cada problema específico por isso entenda mais o que esse número misterioso pode te mostrar o número 7070 apesar ele aparece para você trazendo energias e sabedoria e sorte para que você possa ter plenitude sobre o teu a tua intuição você possa ter domínio pleno sobre a tua intuição por exemplo mostra que você esse número mostra realmente que você está no melhor caminho e os anjos tem incentivo a colocar aqueles objetivos que estão apenas em sua mente em ação vá lute preste atenção a tua intuição está sendo privilegiada nesse momento então nós vamos para o anjo 71 71 Deus em sua imensa misericórdia desperta seus filhos amados do sono profundo da ilusão individualizados de sua busca materialista do seu caminho em direção ao vazio interior amparando revelando e mostrando próximo e acessível através de contatos com os amigos espirituais e dos números que estão sendo usados como despertadores para o seu próprio interior e também para o seu propósito superior é chegada a hora de despertar o seu sexto sentido a sua capacidade de sentir e se comunicar com o mundo invisível chamado de mundo espiritual esse mundo que há muito tempo vem sendo tratado como algo obscuro e digno de medo mas que agora na hora certa e através dos conhecimentos e ensinamentos organizados e corretos vão te ajudar a elevar a sua capacidade humana em direção ao seu ser divino seu ser divino espiritual que se comunica incessivamente com você e por toda a vida com os seres do mundo espiritual é chegado o momento de você eliminar a ignorância que é a falta de conhecimento em relação a essas leis e processos até que estavam ocultos para você ocultos porque você ainda não estava preparado mas que agora são revelados por conta da sua maturidade interior e potencial de qualquer de ajudar qualquer pessoa ou muitas pessoas tanto encarnadas quanto desencarnadas você está entrando no nível de desenvolver cada vez mais a tua missão terrena é caminho você está indo para um caminho onde existe a oportunidade de te esperando se você aceitar esse convite e ir em busca sem preconceito sem medo e o seu desenvolvimento espiritual e mediúnico independente da religião que você segue você é o caminho para a sua verdadeira felicidade se você souber aceitar isso entender isso esse é o caminho que te levará a muito mais coisas e que te farão sofrer muito menos nesse momento atual mas que você nunca soube como lidar por falta de entendimento assim como o ar que nos envolve ao longo da nossa vida assim também os espíritos e energias nos influenciam constantemente estude e entenderá como agir para que somente atraia seres de amor de paz e bondade fazendo afastando seres que te querem o mal e te geram sofrimento ansiedade tristeza e depressão devido a sua aproximação não há nada a temer mas sim a estudar a entender porque sem estudo nada mudará e você infelizmente continuará colhendo os mesmos resultados então quando nós estamos com essa capacidade toda nós estamos tendo essa oportunidade toda chega para nós o anjo 72 72 o último dessa série você se surpreenderá com o que ele quer te contar bora lá o anjo 72 72 é o nosso último anjo dessa série ele fala da chegada da nossa alma gêmea principal que nós no Brasil as pessoas no Brasil chamam de chama gêmea ok esse número fala do seu amor verdadeiro por ser corajoso e acreditar você será conduzido no caminho certo depois de sentir ansiedade dores de cabeça algo estranho no plexo solar confusões sem saber o porquê a mente conturbada tente acreditar mais em você em vez de encarar os outros e se preocupar com o que podem pensar de você muitas vezes você vai ao médico e não existe uma causa o que que é essa dor de cabeça o que que esse plexo essa dor de estômago se eu não tenho úlcera eu não tenho gastrite eu não tenho nada a gente sempre tem que verificar o físico também mas você começa a se preocupar você tem injousos você tem tonturas e não existe como identificar o anjo 72 72 aparece e te apoia com relação ao amor e a cooperação então você vai esperar uma solução pacífica no caso improvável de que haja uma oportunidade que você simplesmente deixará devido a essa chance a dica é uma boa chance de começar e vai facilitar a sua compreensão no que significa gostar você vai ver você vai começar a ver valorizar o amor de forma diferente as coisas só a companhia só o relacionamento fim de semana esse encontro de vez em quando quando é bom para o outro já não vai mais fazer parte da tua vida tá o anjo 72 72 traz uma bela mensagem para você esse código te aparece nesse momento importante para te confirmar de que você já foi adotado pelo espírito divino e que por conta disso não existe nada a temer em relação ao seu passado nem tampouco em relação ao seu belo futuro esse espírito anjo mentor guia como você preferir chamá-lo irá te revelar que você é um filho amado de Deus essa é a sua missão te transformar em alguém inconsciente desse amor maravilhoso que para você está chegando para que você seja mas para isso você tem que estar totalmente curado né das crenças limitantes das dependências dos vícios né inclusive dos vícios relacionados à sexualidade muita gente é viciada em sexo isso é fantástico mas num determinado momento da vida da gente isso já não satisfaz e quando isso já não satisfaz preste atenção você está evoluindo indo ao encontro da tua verdadeira chama essa é essa é a sua missão te transformar em alguém consciente desse amor maravilhoso para que você cure do passado e siga livre para as belas oportunidades que o amor interiorizado pode oferecer ou caminha para a sua tão desejada e verdadeira chama gêmea chega de sofrimento é hora de se entregar a esse chamado superior e confiar sempre que os medos e dúvidas aparecerem fortaleça a sua confiança a sua fé praticando-a agradecendo a gratidão a todos vocês né todos vocês devem ser gratos a Deus que vocês estão indo ao encontro talvez alguns já encontraram a verdadeira alma gêmea então só a questão física já não satisfaz o amor já se torna incondicional e eu vou dizer mais uma coisa quando vocês encontram essa chama verdadeira ela nem sempre pode estar de pronto na sua vida claro que você a deseja ao seu lado mas talvez como prova inicial ou você ou esta pessoa já estarão comprometidos e não sabem como se libertar sabe por que que isso acontece porque o teu ciclo com essa alma que você está encerrou mas você tinha vários ciclos a cumprir então há uma chama a gêmea principal ela nunca aparece aos 30 35 não ela aparece mais tarde na nossa vida quando a gente já viveu todas as fases que a gente para algumas pessoas até pode ir antes né mas quando você já cumpriu todas as outras fases chega essa fase e nem sempre você consegue viver lado a lado conheci dia desses eu tive uma consulta com uma pessoa muito querida aqui do canal e ela me contou que os pais já estavam separados há muito tempo e quando a mãe veio a desencarnar logo em seguida o pai morando em outro país também desencarnou eles eram chamas mas eles não conseguiram cumprir o tempo do casamento eles foram casados tiveram filhos três filhos né mas eles não conseguiram ficar juntos porque uma das pessoas tinha um karma muito pesado que tinha que ser limpo também nesta vida eles inicialmente tiveram uma jornada e a vida os separou pelo sofrimento pela dependência química de uma das partes e então mais tarde quando um faleceu o outro desencarnou cada um teve seu outro relacionamento nunca nenhum dos dois foi feliz em outro relacionamento porque pode até ter curtido muito o namorado muito porque existe você pode ser feliz com outra pessoa isso não vai te impedir de jeito nenhum mas a questão é que sempre vai ter aquela ligação e quando pode contar casais que quando um desencarna em período curto o outro também desencarnam por mais conturbada que tenha seja se da convivência dos dois eram chamas ok preste bem atenção e se você está vendo esse número 72 72 é porque você já evoluiu muito espiritualmente você está tendo o grande privilégio de ir ao encontro da tua verdadeira chama ou talvez você já esteja com ela então eu te digo seja apenas grata a Deus porque nem todo mundo tem esse privilégio aqui nesse plano de encontrar a verdadeira chama que Deus abençoe a todos vocês e gratidão a todos que me acompanharam até aqui nessa série de vídeos sobre os anjos né muito obrigada e eu gostaria muito que vocês divulgassem essa playlist para que mais e mais pessoas começam a entender certos acontecimentos na vida delas e que não tem como mudar para que elas comecem a entender as fases da vida eu conto com o teu carinho e com o teu amor incondicional passando o conhecimento para a frente para que você também evolua cada vez mais e seja muito bem sucedida em todas as áreas da tua vida assim seja e assim está feito Deus meu muito obrigado gratidão meu povo cigano e a você consulente seguidor do canal e a você